Isso surgiu através de algumas ideias minhas, do meu esposo, para personalizarmos alguns produtos. Iniciamos com bem pequenas coisas, como camisas personalizadas, para aniversários. E a partir daí a gente começou a ter a ideia de expandir o nosso trabalho, personalizando outras peças. É através do meu trabalho que eu tiro sustento da minha família e eu dependo de fazer fabricação para roupas infantis, principalmente para aniversário, roupinha personalizada para o bebê, que o pai e a mãe costumam estar, como posso dizer, personalizando com personagens, entre outros. E a partir do momento que a pandemia veio, ela nos tirou esse sustento e foi a partir da pandemia que a gente resolveu fazer produção de máscaras de proteção individual. E foi através daí, durante a pandemia, que começamos a ter uma outra renda, um outro olhar em relação à costura. Eu costumo assistir todos os dias o Bom Dia Pará, que é o primeiro jornal, que começa a passar. E um belo dia, assistindo, eu vi que tinha esse anúncio do continuar vendendo, que tinha que fazer o cadastro. E eu, de imediato, me animei, sabendo que poderia dar uma melhoria para o meu trabalho. E eu comentei com o meu esposo para que a gente pudesse fazer esse cadastro. Foi a partir daí que a gente começou a ter essa nova visão, sabendo que a gente podia ter ajuda da emissora. Ele tem uma grande importância, porque através dele eu posso expandir para outros clientes, para uma outra clientela, para que eles possam saber o que eu fabrico, o que eu faço. É uma forma também de me promover, de me ajudar com as minhas vendas.